Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, SSA. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí, Shura Divino já está no Delos Sagrados, hora de a gente fazer com a nossa batalha nada amigável com o tema do nosso Capricórnio Divino. É isso aí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa que comenta em diversos dos nossos vídeos, o Legendere. Ele falou que tá com 300 gemas e tá perguntando se vale mais a pena segurar pra fazer o gatinho full ou investir aí e tentar conseguir pegar o Shura Divino. Legendere, na minha opinião, o gatinho full é a primeira coisa que você tem que fazer no jogo. Você começa a atirar nos personagens que você quer somente depois se tiver com o gatinho full, com o lucro do gatinho. É a melhor estratégia que tem pra você que não gasta dinheiro no jogo assim como eu e como o Vini. E Legendere, muito obrigado pelos seus comentários, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte. E pra vocês que estão ouvindo e vendo, não sabem como receber um salve igual o Legendere, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora, se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu e temos o Pix aqui no QR Code e na descrição, e qualquer ajuda é muito bem-vinda pra gente continuar com o nosso trabalho. Além disso, galera, a gente inaugurou o nosso programa de membros, onde você terá acesso a conteúdos exclusivos, além de assim que você assinar o nosso pacote família, você também já ganha uma análise de conta e pode chamar tanto eu quanto o Vini pra um duelo 1x1. Então, galera, simbora ver aqui como que foram as batalhas entre eu e o Vini. Para um pouquinho o vídeo aí e coloca aqui no comentário quem que vocês acham que ganhou. Se hoje fui eu que deu uma surra no Vini ou se foi ele que deu uma surra em mim. E simbora pras batalhas! Simbora, galera. O tema de hoje vai ser o Shula Divina. Então, a função nossa é jogar com o compis com ele. E compis é que a gente consiga utilizar ele como um principal ou um dos principais personagens. A gente vai tentar fazer uma compis com o Tanato, Sashi e companhia e deixar o Shula lá só pra ele aparecer na compis. O objetivo aqui não é esse. Vamos ver como é que ficou essa experiência. Vamos lá, galera. Como a gente falou aqui, o tema é Shula. E só tem uma regra que é a compis que tem que ser pro Shula rodar bem. Não adianta você botar Sukiô, Kano e a galera e deixar o Shula lá só pra ele aparecer. Fora isso, tá valendo tudo. Vê o que a gente vai encarar aqui no caminho. Eu vim com uma equipe aqui bem... Destinável, no mínimo. Eu vim com uma equipe Divina. Fazer o combo dos Divinos aqui. Com um contoridinho. Shula, o Deba. É, senhoras e senhores, não vai ser fácil. É, mas a compa também tá bem chatinha, né? A Defter, o Skard, a Sasha. A minha? É. Fazer o Shard ali. Vou dar aquela fritada. Vou bater com você já, começar aqui a maltratar o cumprimento aqui, ó. Já tira mesmo que ela vai te incomodar. Ah, tenho sem dúvidas, meu amigo. Vai te incomodar bastante. Eu vou ter que esconder você, né? Não vai ter jeito. O que você deixa passar, vai? Oi? Achei que você ia deixar passar ali. Não, de boa. Não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Não, o que eu tava pensando era se eu não escondia e já puxava ela com o Deftrus, entendeu? Pra já colocar o Misofetaminos em alguém. Ao invés de abrir o pano. Poderia ser uma estratégia. Poderia mesmo. Mas optei, assim como o Jonas Brothers, optei por esperar. Acelerar aqui em Shura ou Card? Já acelerei. Eu diria que esse é o principal combo do Deftrus com o Card na conta, mas... Eu também não, né? A ideia era que o meu Card já tivesse se transformado. Mas... Entendi. A realidade é que eu, como eu não sou um cara tão acostumado a jogar com o Card, apesar de eu gostar muito dele, eu ainda não consigo fazer tão bem o cálculo de velocidade do quanto ele ia ganhar com a abertura do pano da Atena. Então acabou que ele passou o Deftrus. Entendi. Ele ia ter jogado com o Deftrus muito mais rápido. Mas aí eu ficaria sem a energia da Atena. Olha só, transformou. A Artemis que escolheu a ousada? O que tinha pra hoje, né? Era o próximo a jogar, né? É, foi certo. Isso aí agora é um pull hit. É, vai. O escudo que ativa a passiva é o escudo cinza em cima do HP, galera. Ali que nem tá a Pandora escondida do Vini. Justo. O escudo de chumbo é esse tipo de escudo. Tome-me Deftrus. É. Nossa, o Cardia agora. Vamos ver se ele vai fazer esse estrago todo que ele promete. É, mas eu não sei se eu vou... Não, eu vou deixar. Vou deixar o Cardia mesmo. Porque... Porque... Eu ia esconder o Wii. Mas, novamente, citando o Jonas Brothers, optei por ele esperar. Pode não ter sido a sua... Melhor opção. Eu já te adianto, não foi. Um... E agora, hein? Meu, oi do meu. Optei novamente. É. Mas o Cardia é no sagradinho, ele brilha. Literalmente. Literalmente. Vamos lá. Vamos lá, mais um pouco. Não está boa. E já me tornei o... Não, já é o mais forte da... O Shura mais forte, ó. Não é bem, hein? Tem chance, Vini? Tem nada, aqui já foi há muito tempo. Minuiu o estrago só. A luz desse Shura seu aí brilha. Vai brilhar, não. Não tá com cara. Não vai nem jogar. Não vai nem jogar. Não vai nem jogar. Sentindo que ele não vai nem jogar. Então jogar ele joga. O que ele tá... Ele não trouxe nem a primeira vez ainda. Ele jogou nenhuma. Não jogou duas vezes. Um fogo de brilho, né? Um fogo de brilho, né? É, mas aqui, pessoal, também tô achando... Também estou sentindo que vai dar, eu. Não, aqui... Essa passada já acabou há muito tempo, você me diz. A minha Pandora ali, coitada, não vai aguentar. Não vai aguentar. Lutou bravamente. Nossa, não vai aguentar. Ele será. É, não. Sei. Falei que as compras são bem... Alternativas. Deu, deu, deu. Vamos pra segunda. Nossa. Estão triste quando é a minha primeira. É, galera. Primeira batalha deu eu. Entendeu? Sem muitas dificuldades. O Vini tentou me surpreender com a Pandora, comandante dele, mas não funcionou. A Mio Mochura estava com a sua espada afiadíssima. E, galera, antes da gente puxar aqui a nossa segunda batalha, já deu like aqui no nosso vídeo? Já é inscrito no nosso canal? Se não, pessoal, dá essa fortalecida porque ajuda demais no crescimento e desempenho dos nossos vídeos. Além disso, eu gostaria de lembrar vocês também que a gente tá com uma parceria nova, a Smiley One. Ali embaixo do Vini você tem o QR Code. Então, pra você que gasta cupom, pra você que compra cupom no jogo, aqui no link você consegue comprar com preço mais barato do que dentro do jogo. E, galera, simbora pra segunda partida. Quem vocês acham que leva? Olha só quem tá aí. Olha só quem tá aí. A mudança de velocidade dele já passou a exclamação lá pra trás. A exclamação aqui só tem um objetivo. É verdadeiro. A faixa E aí E aí E aí E aí Galera tem muita gente aqui que eu preciso matar Olha como é que o Shura com o Shiryu não vai funcionar nem Fideno velho Porque mexeu na velocidade da Pandora também então tá ninguém no povo do Shiryu Isso daí é complicado realmente você colocar o Shura no meio do Shiryu Vai dar problema Vai dar problema Eu tava pensando nisso quando eu tava pensando em montar minha equipe com o Engo no cover do Shiryu Pra ver se eu colocava o Engo atrás ele adiantava Sim A minha ideia não foi nem colocar ele no cover Tirar e deixar a Pandora no cover sabendo que ele ia ganhar velocidade ali Mas eu não contava que ele ia ganhar velocidade e agora o Shiryu virou o último Eu não contava que ele ia dar tanta velocidade assim pra Pandora Já não tem tempo Fura! Veja! O final do Shiryu! 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 E aí galera, a gente já falou que acontece bastante no nosso gameplay, o que não vai ser nem um pouco diferente Why can't we be friends? Why can't we be friends? A jogada arriscada, porque o Miro costuma decepcionar Acostuma, mas a alma dela tá lá pra fora, né? Pelo amor de Deus, eu já vi o Miro falhar muito com situações muito mais favoráveis Toshura, nossa mano, tá uma confusão essa velocidade Não, é uma confusão, velho Toshura é uma arte Vai ser uma coisa, é uma mecânica simples não Não, não vai ser algo tipo pra qualquer um não Ele bagunça tudo, velho Bagunça tudo, velho O fato de ele dar velocidade pra alguém da sua comp, ele bagunça sua própria estratégia Sim, você tem que fazer muitos cálculos aí pra você conseguir colocar ele na sua comp e não se atrapalhar E aqui, né, a gente tem cosmos, a gente tem uma série de coisas aqui no jogo que causam outros problemas, como desacelerador, né, então... É, não vai ser uma tarefa fácil, não Não, não vai Certo Com licença Por que não podemos ser amigos? Por que não podemos ser amigos? Por que não podemos ser amigos? Eu não iria no Shura não. Você já viu o Shura? Uhum. A ideia é deixar o Shura brincar, né? A ideia é montar uma conta e jogar. Depois disso a ideia é ganhar a batalha. O Shura começaram a machucar aí também. Tava na hora, né? Tava na hora. Uma hora ia acontecer, né? Agora só dois Barão é tipo o terceiro jogar lá. Foi tipo o último na hora de rodada. Tava frenético, velho. Tava frenético. Eu não sei quem o Shura defendeu no fim das contas. Eu acho que um deles... Não, não foi, não. Eu acho que foi o Shun e o Shura. Tu tá achando que foi o... O Ofeu? Não, foi o Do... Não. Não sei, velho. Eu acho que tinha sido o Shun. Tinha sido o Shura mesmo? O Shun mesmo? Eu acho que tinha sido o Shun, mas acho que só o Shun antes. O resto tá todo mundo mais rápido. Chiriu? Acho que foi pra jogar. Não foi isso. Essa bagunça, essa putaria. Uhum. Nossa, vai perder a vida aí, velho. É o que eu tô pensando, rapaz. É. Calma, Tê. Cabrono. O seu Ofeu aqui tá... Escondido nisso. Tá me incomodando, entendeu? Acho que este é o turno que o Shura vai mostrar o seu poder. Tá vendo? Um cara de que vai machucar. Assim, espero. Ativou. Ativou. Não ativou o dente do meu Shun? Não, deve até ativar. Deve até... Lance Bake não, né? Ativou o escaribou. Já virou. Não tem mais a vida. Não tem mais a vida. O cara, quando bota o Mu, a gente já tá sentindo o famoso medinho. Sentiu a pressão. Sentiu a pressão. Sentiu a pressão. Ficou mais rápido do que o meu Schwartz. É, eu passei por isso também. Demorei. Foi a primeira vez que o meu Schwartz no turno foi agora. Vai ser embaçado colocar esse maluco na equipe, assim, com essa mudança de velocidade. Você vai ter que organizar bem o esquema aqui. Porque se você deixa ele com o mais rápido, você pensa pra assim, eu não vou roubar velocidade de ninguém. Não adianta nada. Então... Você vai morrer de lá. Não morre. Morre. É. Jogar. É um fato. Nossa! Pô, escalação. Ficar entre nós. Surpresa nenhuma ele falhar, né? Total de zero pessoas surpreendidas, é esse que tá querendo me informar? Quer dizer que esse Miro seu só mata de verdade mesmo, é o sagrado e pão doco. É. É isso. Miro, exclamação, não mata, velho. Carô, né? É. 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 Batalha decide na velocidade. É. 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 Batalha decide na velocidade, velho. Quando eu vi o seu churro primeiro ali, eu falei, acabou. Decide na batalha, na velocidade. Você tá dando o churro, então é o roubo de velocidade dele. No caso, seria um roubo de velocidade. A minha equipe tá bem, tá toda mais rápida que a sua agora. Não. Foi uma bagunça, né? Essa batalha foi uma bagunça total. Porque o meu churro não defendeu ninguém, no fim das contas. Ficou ele de bobeira. Eu não coloquei o churro por causa disso. Eu falei, cara, eu já tive problema com velocidade porque eu usava muito anapis com quimera, né? Sim. Então, eu sempre me dei bem com essas mudanças de velocidade. E o churro é um negócio que ele complica, porque ele dá velocidade pro cara antes. Sim. Ó, o seu... Ó, o Shiryu dando trabalho aí. Quem falou que ele não via? O escudo parrudo do santuário. O escudo parrudo. Mas aí já foi, né? Mas eu acho que vai. Vai. Bater na alma com dois turnos, não é possível que o minuto fosse esse, né? Não sei que ele decepciona, mas não é tanto assim, não. Tudo tem limite. Tudo tem limite, é. Imagina o Dorcão dar uma louca aqui, o bug. Parece um Shiryu ali do lado dele, né? Vem um cano e dá uma bolada extra. Perumir! É, ahahahah. É. De nada, parece um sub-zero daqui a pouco. Tipo esse. É, ahahahah. É, ahahahah. Finalizar com... Finalizar com... Excaveta, né? Ahahahah. O jeito que apareceu ele em pézinho, mas ele só volta para ele ficar parado, pá... Travadão com o escudão. Travado, né? Not this time. é isso aí galera vocês puderam ver, comp com chura não vai ser tão tranquilo assim porque ele bagunça muito a comp da galera mas vamos repetir esse tema de batalha quando a gente pegar ele e fazer ele no estilo de duelo galáctico porque a gente gosta de jogar com a nossa conta é diferente, você não mexe velocidade, não mexe cosmo depois a gente refaça a batalha com umas comps também tem uma série de coisas que mudam no duelo sagrado esperar o personagem chegar no DG para a gente fazer uma batalha 1x1 com a nossa conta, porque eu provavelmente vou upar o personagem, o que você está achando? eu também devo upar vou fazer mais uns testes com ele eu quero pegar ele na minha conta para fazer esses testes graduais dele também, para ver como ele vai se portar porque é aquilo que a gente falou e que a gente conseguiu ver principalmente nessa última luta a bagunça que ele faz na sua velocidade ela está parada até a sua própria estratégia às vezes então você tem que ter uma comp muito bem certinha para ele rodar aproveitar essa semana aproveita essa semana de duelo sagrado para fechar uma comp bem com ele uma comp boa para você não ter surpresas na hora das batalhas e para esse vídeo aqui não ficar gigante galera, eu vou deixar vocês com aquele nosso recadinho falando sempre pedindo vocês para se inscreverem em nossos canais secundários o link está aqui na descrição aproveitando que você está aqui embaixo se inscreve no nosso canal fortalece no like compartilhe nossos vídeos sigam a gente nas nossas redes sociais e vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp e fazer parte do nosso clube de membros onde você terá acesso a conteúdos exclusivos além de poder fazer um duelo que nem esse daqui que a gente fez ou contra mim ou contra o Vini e poder esfregar o chão dos DGs com a nossa cara é isso daí Marquinhos vamos ficando por aqui então deixa galera o seu comentário aqui se você está testando o Shura está gostando já achou uma comp boa com ele bota a colinha aqui para a gente e no mais é isso valeu Marquinhos, valeu galera até a próxima valeu time, até mais tchau 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 Tchau.